Estou muito feliz em participar do 30 anos da Via Direta. Bom dia, eu sou criança da Via Direta, eu acho que há mais de 20 anos. E a dona Boja, as roupas são perfeitas, todas têm um muito bom gosto. Gostam muito de soprar aqui e principalmente pelo atendimento dessas meninas. Sou uma foda. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.